E aí galera, seja bem-vindos ao canal DUB Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos mais uma peça do projeto Stense da Saveira. Então fique com o vídeo. E aí galera, vou mostrar para vocês mais um acessório que chegou para o projeto da Saveira. Vamos abrir aqui para ver o que é. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver o que é. Passar as sinaleiras de LED. Está sabendo. Máscara negra. Vou abrir o pepire. Vou mostrar o pepire. Máscara negra. Onde elas não tem mais as lâmpadas E agora elas são De LED igual ao Savera Nova Então é isso aí galera, valeu Deixe seu like, seu comentário, tamo junto Se inscreva no canal Se inscreva no canal